O que é o Clima Quente? Eu sei que vai lembrar do mal que me fazia Mas no começo eu não entendia Que o que você sentia não era amor Porque depois você sumia como um vapor E eu ficava com a saudade e a solidão Batendo no meu coração Eu saia à sua procura Sem perceber que você era mariposa E tinha noite pra viver Eu saia à sua procura Sem perceber que você era mariposa E tinha noite pra viver Pra você isso é amor e quem vai entender Quando você estiver nesse quarto sozinha Eu sei que vai lembrar do mal que me fazia Mas no começo eu não entendia Que o que você sentia não era amor Porque depois você sumia como um vapor E eu ficava com a saudade e a solidão Batendo no meu coração Eu saia à sua procura Eu saia à sua procura Sem perceber que você era mariposa E tinha noite pra viver Pra você isso é amor e quem vai entender Pra derreter o coração O nome da banda é Clima Quente